Olá, meu nome é Erika Bodstein, eu sou organizadora e professora da ELA, Escola Livre de Artes, diretora do 42 Coletivo Teatral, pesquisadora ligada à Universidade de São Paulo. Estou aqui a convite da Poieses e eu quero agradecer ao Marlon e a todos os que trabalham para que esses encontros e palestras possam acontecer. Esta atividade é realizada pelo programa Oficinas Culturais, formação para o interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poieses. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu vou propor aqui algumas reflexões a respeito da peça Hamlet, escrita por William Shakespeare entre 1600 e 1601, segundo o guia Oxford, de literatura inglesa. Consta que a primeira impressão da peça foi no ano de 1603, mas o texto que conhecemos é o que foi impresso no First Folio de 1623, editado por John Hemmings e Henry Condell. Aqui nós olharemos para a obra do poeta e dramaturgo inglês e também para algumas adaptações feitas a partir dela, relacionadas entre si com desdobramentos como palimpsestos na escrita cênica de nosso espetáculo Hamlet Ex Machina, estreado em 2017 e ainda ativo, recém saído da quarta temporada, realizada no Centro Cultural São Paulo no final de 2019, sob minha direção. Há outras imbricações com Hamlet, das quais trataremos de forma breve, como por exemplo a proposição do termo poética hamletiana, fruto da parte prática dos estudos de mestrado que concluí na Escola de Teatro e Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Hamlet é uma peça muito apreciada, como sabemos, e há também grande quantidade de estudos feitos a seu respeito, em língua inglesa. Há tantos que são superados somente pelos estudos destinados às escrituras sagradas à Bíblia. Muito já foi dito e redito, reeditado, e a cada vez novas descobertas são feitas. Nosso recorte aqui seleciona a peça Fonte Shakespeareana e uma outra, Hamlet Machini, escrita pelo alemão Rainer Müller, em 1977. Müller era obcecado por essa peça de Shakespeare e passou grande parte da vida desejando encená-la, o que acabou de fato acontecendo. Mas antes ele foi convidado a traduzi-la, o que passou a fazer naquele mesmo ano, em 1977, depois de haver regressado a Berlim. Algo muito comum no teatro é acabarmos traduzindo nós mesmos os textos que encenamos, seja pela necessidade de fazer o texto caber na boca do ator ou por outra. E para dar conta da complexidade do tema que apresentamos, teremos de passar brevemente por alguns conceitos da teoria dos estudos da tradução e da adaptação. O processo de Rainer Müller como tradutor de Hamlet terminou na justiça e ele saiu, felizmente, vitorioso. Segundo ele nos conta, em sua autobiografia, quando o ano de 1977 começou, ele estava na Bulgária e ali imaginava escrever algo como Hamlet in Budapeste, uma peça de 200 páginas de problemática multifacetada, o que acabou não acontecendo, ao menos não na forma imaginada inicialmente. Voltando para Berlim, foi procurado pelo diretor Besson, que queria encenar Hamlet e o convidou a traduzir o texto em quatro semanas para que pudesse começar os ensaios. Diante da negativa, pois seria impossível traduzir Hamlet em quatro semanas, Besson perguntou a Müller qual a melhor tradução para o alemão, em sua opinião. A de Dressen e Hamburger, ele respondeu, e Besson passou a utilizá-la. Matias Langhoff, a quem o assunto interessava, segundo Müller, era o assistente de direção, e ele levava constantemente perguntas de Besson a Müller. Ele diz, um ou outro trecho do texto não funcionava, eu devia mudá-los. Langhoff, entretanto, se aborrecia com os ensaios e ficava contente quando podíamos trabalhar em conjunto, que se transformou cada vez mais numa nova tradução. Os atores não puderam estudar o novo texto com suficiente rapidez e, no ensaio geral, apresentaram uma amálgama da velha e da nova tradução. No decorrer dos ensaios de teatro, processo orgânico e extremamente vivo, isso é muito comum. Em muitos casos, as cenas são levantadas com o texto, dia a dia, e esse é construído ao mesmo um tempo em que os atores descobrem as suas personagens trabalhando com o texto e também com as imagens que ele evoca, além das provocações que recebem da direção e de outros atores e das pesquisas que realizam. No caso de Müller, os atores dirigidos por Besson já estavam trabalhando com outro texto e não conseguiram esquecer as linhas recém adquiridas nos ensaios para substituí-las pela nova tradução milhoeriana. O resultado levado ao palco era então híbrido. Trechos traduzidos por Müller, trechos não, o que resultou no processo judicial que o acusava de plágio. É interessante olharmos para esse fato que pode promover outras efetuais reflexões sobre a questão e outras que dessa derivam, pois sabemos que não é possível registrar ideias, até mesmo projetos de encenação, que tramitam antes da peça ser levada ao palco, não raro copiados, imitados, antes que o proponente detentor da ideia original pudesse trazê-la ao mundo. A questão provoca historicamente outras tantas. Por exemplo, de onde parte uma ideia original? Alguém cria algo? Ou alguém capta esse algo que está no ar, impresso no inconsciente coletivo, tomando de empréstimo aqui o conceito de Carl Gustav Jung. E depois de captar esse algo que está no ar, o sujeito passa a traduzir ou adaptar o apreendido, devolvendo a matéria novamente ao palco, a tela, os livros? A peça Hamlet Machine é um recorte, uma reescritura da peça Hamlet. Estruturalmente são nove páginas que contêm as cinco partes do texto. A peça de Shakespeare tem mais de 200 páginas nas traduções para o brasileiro e também é dividida em cinco partes ou atos. Trata-se de uma tragédia, escrita no Renascimento, que se aproxima na forma dos moldes da tragédia clássica dos gregos do século V a.C., escritas por Héskino, Sófocles e Eurípides. Segundo o dicionário de teatro de Patris Pavi, a tragédia grega não conhece as subdivisões em atos. Ela é ritmada pelas aparições do coro, que separam os episódios, indo de dois a seis. Cabe aos autores latinos, Horácio, Donato, em seu comentário de Terêncio e, sobretudo, aos teóricos do Renascimento, formalizar a decupagem acrescentando ao esquema ternário dois elementos intercalares, elevando o número de atos de três para cinco. Shakespeare escreveu Hamlet em 1601, tempo do chamado Teatro Elizabethano, que corresponde ao governo da Rainha Elizabeth I da Inglaterra. Uma característica interessante da produção inglesa naquele período é que, enquanto em outros países da Europa, o teatro estava reservado à elite, na Inglaterra, príncipes, nobres, artesãos e camponeses assistiam aos espetáculos juntos, embora cada um ocupasse seu lugar destacado dentro do espaço teatral. A plateia ficava disposta, próxima ao palco, e os que assistiam ao espetáculo em pé, no Standing Yard, muitas vezes ficavam debruçados sobre o tablado durante a apresentação, feita nesses espaços arquitetônicos abertos, circundados por estruturas de madeira nas laterais, como podemos ver hoje presencialmente, ou em visitas virtuais feitas à réplica do Globe Theatre, construídas em Londres, do outro lado do Thamesa. O The Globe Shakespeareano foi construído em 1599, destruído por um incêndio e depois reconstruído em 1613. permaneceu ativo até 1642. No ano de 1997, a cerca de 200 metros do local original, outro Globe ganhou vida, uma réplica daquele, o Shakespeare's Globe Theatre, e nós podemos visitá-lo fazendo um tour virtual pela internet. O teatro elizabetano nos deixou contribuições muito importantes. Vejam que interessante, aquelas pessoas que não tinham condições financeiras para pagar um assento num dos três andares do teatro, os chamados Groundlings, os que ficavam no chão, em pé durante a apresentação, e que visitavam os teatros The Rose, Red Lion ou The Globe no século XVII, colaboraram muito com a vivacidade que crescia a cada peça levada à cena por William Shakespeare e seus contemporâneos. Aquele teatro era construído e alimentado pela relação direta dos artistas com os espectadores. Em nossa encenação de Hamlet Ex Machina, buscamos também essa proximidade física, e os espectadores, localizados nas três laterais do bunker cenográfico onde hospedamos a encenação, são dispostos a um metro do cenário. Quando esticam as pernas, precisam negociar espaço, às vezes com os atores, quando esses transitam fora da jaula cenográfica onde estão presos. Essa gaiola é uma metáfora que buscamos na cenografia descoberta nos ensaios e realizada pelos cenógrafos da trupe do 42 Coletivo Teatral, dos meus parceiros Celso Rorato e Fernando Passetti. Essa metáfora alude à situação do próprio teatro independente realizado na Alvorada do século XXI. Estamos todos presos, sufocados, sem verbas, quase sem condições de continuarmos produzindo e vivendo de teatro no Brasil. A questão do bunker jaula não é apenas formal, tampouco forjada, pois também está presente na obra de Heinemüller, que faz em Hamlet Machine a crítica aos meios de produção e ao lugar do artista no mundo contemporâneo. Voltando a Shakespeare, o crítico norte-americano Harold Bloom elabora um estudo monumental, Shakespeare, nessa metade de século. Depois, e depois um livro dedicado exclusivamente à personagem central chamado Hamlet, Poema Ilimitado. E faz várias contribuições que colocam a personagem em consonância com aspectos em pauta na contemporaneidade. Afinal, Hamlet é como uma esponja e absorve as questões de cada época, sendo capaz de representar cada um no seu tempo. Essa fala é uma fala de um outro crítico, chamado Ian Cott, referencial para várias encenações realizadas no Brasil e no mundo, desde a publicação do seu livro nos anos 1960. Cott travou o diálogo intenso com Shakespeare, sobre Shakespeare, com o grande homem de teatro do nosso tempo, Peter Brook. Jan Cott foi um crítico literário teatro polonês e em seu livro, Shakespeare, nosso contemporâneo, ele discorre sobre a peça no capítulo Hamlet, nesta metade de século. Apontando a obra como um drama político, sob uma perspectiva existencialista e materialista. E retoma em sua análise a ciência política de Maquiavel, que via a história da humanidade como um rolo compressor que a todos assola. Sob essa ótica, Shakespeare é dado como nosso contemporâneo, pessimista e habita para além da névoa romântica. Sua leitura corrobora com a ideia de que Hamlet tem inaugurado a melancolia e a depressão em nossos dias. E por isso, agrega sentido à impressão de seu nome ligado à questão central da dúvida. Já a crítica de Harold Bloom coloca a personagem em pauta, na pauta das questões que, de certo modo, atraem criadores e críticos no que diz respeito ao gênero da obra. Deslocando-a da filiação do gênero trágico ou dramático ao lírico, transposto tanto no nível da peça quanto no da personagem. Bloom observa também que Hamlet é, de todas, a mais metateatral, pois há presença do teatro dentro do teatro em um quarto da peça. Há encenação por todos os lados. Hamlet encena a loucura. Ofélia encena um diálogo amoroso. Os atores encenam uma pantomima e uma peça, a ratoeira. E a peça encena, como pano de fundo, a chamada Guerra dos Poetas, uma disputa entre William Shakespeare e seus contemporâneos pelo público da Londres renascentista. A peça encena a peça, tornando-se, ela própria, um excelente manual para artistas de teatro, como se fosse um exemplar de uma poética shakesperiana. Isso faz dela, a nossos olhos, uma parceira ideal para o diálogo, não só com o teatro de Rainer Müller, mas para com o nosso, feito hoje, na cena, do 42 Coletivo Teatral. A peça escrita em 1600 e 1601 foi impressa, pela primeira vez, no First Folio, como dissemos, em 1623. Incontáveis aparições ela teve nesses últimos quatrocentos e poucos anos. E nomes como Laurence Olivier, Kenneth Branagh, Akira Kurosawa, para citar apenas três, levaram Shakespeare ao cinema com memoráveis filmes. Hamlet, a mais filmada das peças de Shakespeare, nos fornece uma gama de interpretações cinemáticas para comparar, diz Emma Smith. Mas aqui não nos deteremos nas obras filmicas, realizadas nos últimos cento e poucos anos. No entanto, ficaremos atentos ao modo com que, eventualmente, essas obras, em diálogo com a crítica literária, se fizeram notar no palco dos encenadores que, por sua vez, entraram em sala de ensaio conosco, em nosso imaginário coletivo, quando passamos a ensaiar a nossa montagem da peça Hamlet, que veio ao palco no duplo espelhamento de dois textos, o de Shakespeare e o de Müller. Heinem Müller viveu na Alemanha Oriental, antiga RDA, dividida pela Segunda Grande Guerra e pelo Muro de Berlim. Sua peça, Hamlet Machine, foi escrita em 1977, proibida na RDA, e montada pela primeira vez em janeiro de 1979, na França, no Théâtre Gérard Philippe Saint-Denis, em Paris. A tentativa de montagem, naquele tempo, na Alemanha, não chegou a ser concluída. Ruth Höll diz que, em parte, isso ocorreu pela dificuldade de compreensão dos atores do intertexto. Em parte, pela resistência da peça à montagem em um teatro convencional. As nove páginas de Hamlet Machine parecem indecifráveis à primeira vista, pois há um sem número de referências históricas impressas em suas linhas, e para tentar compreendê-la intelectualmente, seria necessário, no mínimo, olhar criteriosamente para a história da Europa e do Oriente, para a economia e a política mundiais, com enfoque especial no período entre guerras, do início da primeira aos escombros espalhados pela bomba de Hiroshima, e ainda para muito além disso. Ruth Höll nomeia a poética mülleriana de intertextual. Em seu livro, ela cita vários pré-textos presentes em Hamlet Machine, entre eles as seguintes obras de Müller, A Construção, Cimento, Os Camponeses, Germânia e a Morte em Berlim, Vida de Gundlin Frederico da Prússia, Sono Soluço de Lessing, Participação de Morte, Trator, Lições, O Anjo sem Felicidade, Artaud, Linguagem da Tortura, além disso, Cimento de Fyodor Gladckoff, Ricardo III de William Shakespeare, dele também Macbeth, O Jato de Sangue de Antonin Artaud, Teses Histórico-Filosóficas de Walter Benjamin, Vigílias de Bonaventura, O Coração das Trevas de Joseph Conrad, O Enorme Lugar de Edward E. Cummings, Crime e Castigo de Dostoyevsky, Quarta-feira de Cinza, Quinto de T.S. Eliot, também dele A Viagem dos Magos, Planos e Fragmentos de Hölderlin, o fragmento número 7, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, A Introdução, escrita por Karl Marx, O Nascimento da Tragédia de Nietzsche, Dr. Givago de Boris Pasternak, Sob o Sol da Tortura, Prefácio a Franz Fanon, Os Condenados da Terra, escrito por Jean-Paul Sartre, E a Bíblia. O universo milleriano é reelaborado na peça. E Hölder bem observa que o número de pré-textos, bem como a pouca ou nenhuma acessibilidade de vários deles a um público mais amplo, já pronunciavam o nível de exigência intertextual da peça. Aqui cabe a proposição de uma boa questão para a nossa reflexão. Precisará o público reconhecer intelectualmente todas essas obras para que haja fruição? E os atores? Necessitarão eles, a cada vez que forem encarnar aquelas personagens, gastar meses ou talvez anos, lendo todas essas obras literárias às quais o autor faz referência? E a encenadora? A diretora? O diretor? O maestro? Os cenógrafos? Quando realizei a adaptação, pensei nessas cinco partes do texto como estilhaços de bombas de guerra que podem ser levados à cena em qualquer ordem. Müller apresenta a seguinte. Um, álbum de família. Dois, a Europa da mulher. Três, esquerzo. Quatro, peste em Buda, batalha pela Groenlândia. Cinco, espera feroz, na terrível armadura. Milênios. Acabei utilizando essa ordem em Hamlet ex Machina. O diretor Marcio Aurélio adotou outra em sua antológica e ensinação com Marilena Ansaldi. Ele começava pelo quarto ato. O texto sendo dado ao mesmo tempo em que o público entrava no teatro. A primeira parte de Müller é a mais preenchida de linhas, o que faz das outras quatro estilhaços ainda mais cortantes e perigosos, por assim dizer, por seu poder de fissura, de golpe, de incisão. Pensando a partir disso, é possível imaginar que a montagem de Hamlet Machine seja um bom instrumento quando o teatro precisa de um contra-golpe, talvez para a autodefesa. Ao menos, essa foi uma das premissas consideradas por mim na proposição do texto para a encenação com o 42 coletivo teatral. Hamlet nunca deixou de atrair espectadores e encenadores nesses últimos quatrocentos e poucos anos. Hamlet Machine também causou impacto nos últimos 41 anos, apesar de ter permanecido proibida na RDA desde a sua escritura até a queda do Muro de Berlim. A primeira encenação realizada por Rainer Müller no Deutsches Theater, ex-Berlin Oriental, foi feita somente em março de 1990. A peça foi levada ao palco com a soma de suas nove páginas ao texto integral de Shakespeare, com oito horas de duração, permeados por três longos intervalos. A proposta de Rainer Müller era essa, a de que seu texto fosse levado à cena sempre em companhia do de Shakespeare, o que acabou não acontecendo de modo geral. Mas conosco, sim. Estreamos em 2007 e considerei que havia ao menos uma forte razão para convocar Hamlet novamente ao palco naquele momento, pois era necessário ouvir os fantasmas de nossa história, consultar o passado para dar conta da brutalidade que se instaurava no presente. No entanto, não segui o exemplo de Müller, que colocou a peça de Shakespeare na íntegra para compor com a sua. Recortei trechos, estilhaços de Shakespeare, imaginando uma ficção, como se tivéssemos conseguido salvar apenas algumas páginas, que não tivessem sido corroídas, desbotadas com o passar do tempo, ou corrompidas em nossos arquivos digitais memoriográficos. A minha adaptação para a peça Hamlet ex Machina, encenação que realizei com o 42 Coletivo Teatral, levou em conta os dois textos e também o diálogo intertextual com duas outras montagens que estavam ainda vivas em nosso imaginário. O Hamlet Machina, de Márcio Aurélio, levado ao palco em 1987, 88, e reapresentado no MASP por ocasião da vinda de Rainer Miller a São Paulo no mês de julho daquele ano, célebre pela inovação e pela interpretação de Marilena Ansaldi, e o Hamlet, do Teatro Oficina, Usina, Usona, dirigido por José Celso Martínez Correia, apresentado em ensaios abertos ao público nas instalações do que viria a ser o Sesc Pompeia, depois estreado na reabertura do Teatro Oficina, em 1993. No Brasil, as encenações de textos de Rainer Miller ficaram mais presentes desde 1986, quando o quartet estreou no Rio de Janeiro, dirigida por Gerald Thomas. Cássio Stalin Carlos, em texto jornalístico publicado em 1996, anunciava o possível lançamento da autobiografia Guerra Sem Batalhas, Uma Vida Sob Duas Ditaduras, que acabou acontecendo naquele ano. No texto, ele informa que em dez anos, desde quartet, desde quartet, perdão, nove textos do autor foram levados ao palco, por Gabriel Villela, Ruth Escobar, Márcio Meirelles, Vera Holtz, Miriam Amaral e Márcio Aurélio, contando com traduções feitas por Marcos Renaud, Cristiane Röhring, Fernando Peixoto, Reinaldo Mestrinel, Ingrid Kolderl, entre outros. Ruth Röhrl, conta que a montagem de Márcio Aurélio foi muito elogiada pelo autor, que se mostrou surpreso pela concepção brasileira do espetáculo, por ser a primeira vez que viu todos os papéis serem representados por uma única atriz. Márcio Aurélio, nesse debate, um debate feito no Centro Cultural São Paulo, disse para a gente, assim, que o Heiner Müller disse que ele pensava que a peça poderia, imaginava a peça dele, representada por 20 pessoas, duzentas pessoas, vários homens, elencos misturados, tudo ele imaginou, menos que a peça pudesse ser representada, toda ela, por uma única mulher, uma única atriz. Eu estive presente no teatro, naquele inverno gelado de 1988 em São Paulo, em companhia de colegas da Escola de Arte Dramática, onde eu havia ingressado naquele ano. Valéria Marque, atriz do 42 Coletivo, que interpreta a Rainha Gertrudes em nossa peça Hamlet, ex-máquina, também esteve lá. E o pulso do que havia sido provocado pela cena ainda estava vivo em nós quando passamos a ensaiar a peça quase 30 anos depois. No ano passado, em 2019, no decorrer da temporada que realizamos no Centro Cultural São Paulo, tive a sorte e a felicidade de poder convidar o Marçal Aurelio e Ingrid Kodala, tradutora e pesquisadora de Bichner, Brecht e Müller, que compuseram uma mesa com John Newton, coordenador do GREAT, Grupo de Estudos de Tradução e Adaptação, do qual participo, e especialista em Shakespeare. Foi para nós uma imensa boa sorte poder ouvi-los naquele debate que propusemos e trocar impressões sobre a atualidade do texto Hamlet Machine. O autor alemão, Rainer Müller, estava à frente de seu tempo. E quanto mais o tempo passa, mais atual e decifrável, por assim dizer, o texto fica, ou talvez mais evidente, na proporção imediata da percepção do sujeito, dos processos históricos nos quais está inserido com seu ser político e social. Marcio Aurelio, em conversa recente, voltou a lembrar uma imagem de Müller, revelada a ele à época, a de que o teatro olha no branco do olho da história. Marcio, na palestra do Centro Cultural São Paulo, voltou a lembrar o vigor de Marilena Ansaldi, que fazia tudo sozinha, luz, operando os dimers, som, e ainda com aqueles gravadores de rolo. Sua imagem, como arauto da herança de Pina Bausch, no Brasil, foram marcantes, assim como a trilha sonora, que misturava trechos de ópera à música pós-moderna alemã, a cenografia, tudo ali, na peça, naquele lugar, marcava a imagem que vem para não nos deixar. Quero aproveitar aqui para agradecer desses debates que fizemos e da temporada no Centro Cultural São Paulo, quero agradecer a curadora Lisete Negreiros, que é, para mim, uma referência no teatro desde sempre. Marcos Renaud e Ingrid Kolder também estiveram presentes nos ensaios e apresentações e colaboraram muito compartilhando conosco a memória viva do encontro que tiveram com Rainer Müller aqui no Brasil. Aproveito para agradecê-los também mais uma vez. Ingrid, naquela mesa do Centro Cultural São Paulo e em textos publicados antes, falou do impacto das obras do autor em sua vida e que impressionava muito a ideia de Müller sobre como o teatro resistiria sobrevivendo no futuro nas periferias e em pequenas ilhas de desordem. Como talvez esse pequeno bunker cenográfico que abrigou um pequeno coletivo de artistas que a moda de Hamlet não desejam pegar em armas para lutar contra a tirania e a corrupção. Antes, nós procuramos na arte as armas para lutar por melhores condições de vida e de trabalho para aqueles que, como nós, atuam nesse mau tempo. Ruth Höll diz que as cinco cenas da peça Hamlet Machine espelham ao lado da tragédia Hamlet o nosso tempo. As catástrofes da história e da cultura ocidental e as crises, a crise do artista intelectual cindido entre o desejo de se transformar em uma máquina sem dor ou pensamentos e a necessidade de se tornar um historiador desse tempo irremedido. A mim, o que interessou particularmente e me levou a propor o texto ao coletivo, entre outras coisas, foi a dificuldade que o intertexto, mais do que qualquer outro de Müller, tem oferecido à realização teatral. Tive de confrontar-me com ele no decurso da graduação de letras, no estudo da literatura germânica e passei muito tempo detida naquele emaranhado de armações que não eram simples novelo de lã, algo desfazível à mão, mas com armações de aço, de ferro, perigosas mesmo, cortantes, ameaçadoras. Tive a sorte de estudar sobre a orientação de Claudia Dornbusch. Aproveito para agradecer. Em meio aos estudos, de repente senti como se eu fosse a câmera que atravessa a janela sem que o público perceba em um daqueles filmes clássicos italianos. Tudo ficou claro. As grades de ferro desenhadas por Müller foram percebidas como virtuais e entendi que era preciso olhar para o sistema para perceber seu desenho. Ruth Hull diz que o projeto do autor era escrever peças que oferecessem resistência ao teatro, levando a mudanças necessárias à produtividade deste. Nas palavras de Müller, acho basicamente que a literatura existe para opor resistência ao teatro. Só quando um texto não pode ser representado da forma como o teatro existe é que ele é produtivo para o teatro ou interessante. Para o meu projeto de encenação, essas palavras serviram como mão na luva ou como um abraço de corpos que se entendem. O subtítulo da autobiografia de Müller, Uma Vida Entre Duas Ditaduras e também os comentários críticos feitos a respeito de sua obra chamaram minha atenção. Para Elvis César Bonassa, o acerto de contas da Alemanha com seu passado tem na obra do dramaturgo Rainer Müller um testemunho indispensável. Ele viu a queda da República de Weimar e a ascensão do nazismo permaneceu no lado socialista da Berlim dividida e afinal viu a queda e a anexação da Alemanha ao mundo capitalista. Bonassa diz que Müller apesar de ter alguns acessos de crença retornou sempre ao ceticismo. Para ele as marcas da história alemã se tornam chaves amargas e irônicas para compreender o mundo. Por exemplo, a evacuação para outros planetas que já está ocorrendo disse Müller será seletiva de acordo com o princípio de Auschwitz. Esse texto é de 1996. Nossa montagem de Hamlet ex Machina veio ao palco em 2017 20 anos depois. Alguns de nós do 42 coletivo teatral nascidos no ano do AI-5 também passamos de certa forma a vida entre duas ditaduras. Isso se considerarmos a ditadura militar no Brasil a ditadura do capitalismo no mundo e a ascensão da extrema direita em vários países e no Brasil na alvorada do jovem século XXI situação ainda piorada agora com o advento do Covid-19 da pandemia do confinamento e os intermináveis processos seletivos dentre os quais muitos se inspiram nos velhos padrões de Auschwitz. Assim, para falar de Hamlet ex Machina precisamos pensar um pouco nos ecos que entram conosco em sala de ensaio ou no que se pode chamar talvez de herança dialógica crítica que recebemos daqueles que nos precederam Shakespeare Müller Márcio Aguélio e Zé Celso citando apenas alguns que marcaram nitidamente presença em nós e por isso permaneceram nessa carne viva criativa quando passamos as nossas descobertas e pesquisas de escrita cênica. claro que não há como fugir de Peter Brook Bob Wilson Marjorie Garber Carlin Spurgeon A.C. Bradley Gabriel Villela Ariane Nushkine Antunes Filho e tantos outros que amalgamaram a massa do que chamamos Shakespeare em nossa imaginação. Há outras vozes que também foram importantes para mim como a do cineasta russo Grigori Kosintsev e seu filme de 1964 que ecoou forte quando nos detivemos a imaginar as proposições que faríamos aos atores para as cenas do coloquio amoroso entre Hamlet e Ofélia e também nos soliloquios do protagonista em proposições feitas aos músicos além de imagens fortes e dos textos já citados dos cineastas Kurosawa Branagh e Olivier Hamlet e Smakina como eu disse além de ser uma peça é também o fruto na prática de uma pesquisa científica que desenvolvi na Universidade Federal da Bahia e que resultou na redação de uma dissertação de mestrado bom um segundo capítulo começa aqui e tradicionalmente no chamado mundo presencial nós bem poderíamos fazer uma pausa para o cafezinho como isso não é possível eu peço licença para beber um pouquinho de água retomando nesse trabalho de pesquisa feita na Bahia eu olhei para o Teatro do Soleil companhia francesa dirigida por Ariane Minoschini como um possível modelo de processos de criação formação e ação e esse olhar também entrou em sala de ensaio e foi definitivo para a forma com que o espetáculo Hamlet e Smakina acabou sendo levado à cena aproveito para agradecer as conversas e impressões que pude trocar com Aline Borsari atriz da companhia que assistiu aos nossos ensaios quando veio ao Brasil lançando perguntas que foram extremamente importantes no direcionamento do projeto de encenação Ingrid Koldela também teve participação fundamental no processo de ensaios num momento decisivo no qual estávamos prestes a abrir o pano nosso espetáculo faz uso de quatro línguas português quatro línguas diferentes português, alemão inglês e espanhol em cena com breves incursões pelo italiano e o francês tínhamos recursos parcos mas ainda assim conseguimos um modo de projetar possíveis legendas em uma tábua do cenário posicionada para esse fim mas uma provocação de Rainer Müller uma pergunta lançada pelo autor lançou em mim um desejo do qual não pude fugir a pergunta era se o teatro seria ou não possível como um ato capaz de comunicar independente de língua ou linguagem tudo em mim caminhava para abrir mão das legendas e legar ao público a fruição da língua na qual Shakespeare compôs seu texto e ao alemão de Rainer Müller o espanhol e o português brasileiro vieram junto e juntos cada qual achando passagem como forma de fixação repetição tradução interlocução intertexto para decifrar os inúmeros enigmas de Müller a chave que apresentei foi a de tentar entregar o sistema aos olhos do público não o que se vê a interface ou o que o intelecto pode tentar aprender mas o invisível os códigos numéricos que produzem o que vemos como imagem como por exemplo nas telas dos computadores sim falamos aqui da pesquisa linguística e das formas da linguagem na escrita cênica teatral mas o que isso tem a ver com o teatro de soleil naquele grupo como sabemos a presença de artistas pertencentes a cerca de 20 nacionalidades diferentes sempre foi assim o soleil é uma trupe multicultural mas seus espetáculos são feitos em francês língua de uso comum nos ensaios e apresentações o teatro de soleil chegou ao Brasil para apresentar a peça os efêmeros mas meu contato com o trabalho da trupe já vinha de antes desde que a diretora Riane Nuskini exibiu e comentou em 1997 no Sesc Anchieta o filme O Soleil Memle Nuit no qual elaboram o processo de ensaio da peça O Tartufo de Molière dez anos depois eles vieram para fazer os efêmeros e então passamos a realizar oficinas práticas dadas nos intervalos das apresentações antes ou depois das temporadas e essa experiência acabou por alterar completamente o rumo do teatro em minha vida No ano de 2011 o Soleil voltou ao Brasil para apresentar os náufragos do Louca Esperança e os artistas ministraram novas oficinas No intervalo de tempo entre 2007 e 2011 artistas da trupe de modo independente também vieram ao país para dar oficinas Além disso alguns de nós do 42 Coletivo tivemos a boa sorte de ter estado na sede do grupo na França e lá também pudemos aprender bastante com eles Aproveito para agradecer a eles por toda a partilha Chamou minha atenção em meio aos estudos o fato de que alguns princípios eleitos por aqueles que fundaram o Teatro de Soleil em 1964 permaneciam ativos até hoje Entre eles o trabalho e o salário igualitários o exercício da pontualidade a prática da criação coletiva e o diálogo com o tempo presente sempre embarcados no trem da história A trupe realizou nesses anos memoráveis obras muitas criações coletivas alguns textos de Helene Sigsou escritora e dramaturga e também encenações e adaptações de textos clássicos incluindo uma trilogia chamada Os Shakespeare feita no início dos anos 1980 e outra Os Átridas uma tetralogia de tragédias gregas realizada nos anos 1990 além de muitos filmes Outras companhias como o Living Theater o The Bread and Puppet ou a Escola de Teatro da Bahia ou mesmo o Teatro Oficina Contemporâneos do Soleil também trabalhavam com os mesmos princípios princípios semelhantes no que diz respeito à coletividade mas no decorrer do tempo tiveram outras formas de gestão afastadas daquelas propostas dos seus fundadores o que não aconteceu no Teatro Red Soleil e isso chamou minha atenção para aquele modo de ser trupe de teatro que consegue permanecer ativa e criativa desde 1964 mantendo inclusive o mesmo núcleo duro a propósito é importante mencionar que em 2014 por ocasião da celebração dos 50 primeiros anos do Teatro Red Soleil tomando aqui de empréstimo a expressão que consta no subtítulo do livro de Beatrice de Convalan lançado pelo Senac Sesc na ocasião fizemos uma ação na oficina cultural Oswald de Andrade com oficinas dadas por Maurice do Rosier Eve do Ibrus Aline Borsari e circulamos com eles pela primeira vez em várias oficinas culturais localizadas no interior do estado de São Paulo essa minha proposição teve origem no decorrer das oficinas dadas por Juliana Carneiro da Cunha Eve do Ibrus e Fabiana de Mello e Souza na Oswald de Andrade em 2013 naquela ocasião tomada pela beleza do que acontecia em cena e nos bastidores nos processos pedagógicos que o Soler realiza constantemente compartilhando seus saberes o que fazem várias partes do mundo eu acabei registrando em fotografias aqueles processos a princípio para simples registro da Oswald de Andrade tendo percebido passadas as oficinas que aquele material revelava algo muito precioso e muito importante e que poderíamos caso realizássemos uma exposição reunir novamente todos aqueles artistas que estiveram envolvidos de modo apaixonado com as oficinas do Soler decidimos realmente dar vida ao projeto que felizmente terminou com algo belo inesperado a participação de Ariane Nushkin e Juliana Carneiro da Cunha numa aula magna realizada no último dia de encontros e atividades a saber no dia 9 de agosto de 2014 depois a exposição de fotografias ainda pôde achar lugar na oficina cultural Alfredo Volpi e esperamos que ainda vá em frente as obras felizmente foram preservadas esse tema naturalmente abre portas e dá margem a outros capítulos da história do 42 coletivo que não serão contempladas nessa palestra mencionamos apenas o fato para registrar que esse contato próximo com os artistas da trupe em especial durante a itinerância realizada pelo interior acabou por orientar ainda mais as nossas pesquisas sobre o modo de ser artista segundo o Teatro Red Soleil o comprometimento a pontualidade o companheirismo a partilha e sobretudo a voz de Ariane Nushkine presentes nas palavras dos artistas de sua trupe estavam sempre a nos orientar desde o rigor necessário para arrumar as cortinas as cadeiras o espaço de ensaio até as aventuras mais lindas que vivemos em cena aprendemos muito e aplicamos imediatamente aqueles saberes em nossos ensaios no dia a dia de nossa trupe quando decidimos olhar para um outro grupo estrangeiro como um possível modelo o primeiro ponto crítico foi naturalmente a ideia de que não desejaríamos fazê-lo na posição ultrapassada do colonizado daquele que olha admirado para a Europa como mais avançada desprezando a riqueza abundante da nossa cultura assim decidi que o único modo possível de olhar para isso seria a moda oswaldiana ou seja deveríamos comer antropofagicamente a trupe e os ensinamentos de Ariane Nushkine e ver o que aconteceria em nosso próprio organismo produtor de cenas ensaios textos reuniões administrativas etc o capítulo Soleil em minha vida e na vida do coletivo me obriga a fazer uma digressão a outro ponto o 42 coletivo teatral começou a se reunir em 2009 com uma proposição minha feita a jovens artistas para que estudássemos as imbricações arte e vida a partir da obra de Fauzi Arap o livro Marenostrum sonhos viagens e outros caminhos teve grande impacto em minha vida e orientou de modo definitivo o que eu já pensava sobre o teatro mas ainda não sabia como transformar em matéria cênica passamos a estudar por dois anos os textos de Fauzi eventualmente criando respostas cênicas a eles diálogos lemos também o que chamei de afluentes daquele rio fáusico Helena Blavatsky e Clarice Lispector entre outros tínhamos encontrado nosso jeito de fazer teatro o mundo era percebido por nós com aquelas lentes e um outro adjetivo começou a fazer parte do nosso dia a dia as coisas eram todas fáusicas ou seja passamos a ver o mundo através dos pensamentos e ideias emprestadas de Fauzi Arap de Jung Blavatsky Lispector Fernando Pessoa mas ainda faltava algo a forma o que viemos a encontrar através dos meus estudos feitos sobre o teatro e compartilhados com a trupe no dia a dia dos nossos ensaios imediatamente não só a forma de gestão da trupe mas também o modus operandi de seus exercícios cênicos e não cênicos intervenções sociais políticas me inspiraram a propor que fizéssemos o uso de uma ferramenta de trabalho do próprio Soleil a mimesis a cópia a transposição agora a moda antropofágica sim pois de um modo ou de outro somos todos filhos do Arena do Oficina do Opinião de Zé Celso do Rei da Vela de Ramelete das Bacantes da Tropicália e de Oswaldo de Andrade a antropofagia oswaldiana também havia sido exaustivamente comida por nós enquanto frequentávamos ensaios e apresentações do Teatro Oficina antes de sua nova inauguração o Ramelete também foi bem comido a cena da pantomima o cinismo de Ramelete impresso na juventude cortante do estreante Marcelo Drummond as TVs com imagens do massacre do Carandiru a atuação de Pascoal da Conceição e Denise Assunção como ventes percebi que do mesmo modo como eu havia comido tudo isso e estava em mim e entrava na sala de ensaio comigo seria necessário levar o 42 Teatral a comer e a transpor ao mesmo tempo o que havíamos aprendido com o Teatro Red Soleil tínhamos tínhamos que entrar encarnar tentar encarnar exatamente como faz um ator na descoberta de sua personagem um ator que segue outro ator o peixe piloto o guia do coro aquele que tem o estado necessário à realização a ideia era seguir o exemplo do Teatro Soleil e a cada dúvida voltaríamos aos livros aos filmes para tentar entender o que nós entendíamos do que Ariane Mnuschkini havia dito então para falar com algum apuro sobre a encenação de Hamlet ex-máquina precisamos passar no mínimo por duas peças a de Shakespeare e a de Heine Müller por dois encenadores e suas versões para Hamlet José Celso e Márcio Aurélio e pelo Teatro de Fauziarap e o de Ariane Mnuschkini não é pouco e naturalmente seria tarefa impossível de ser concluída caso quiséssemos esgotar o tema nesse breve espaço de tempo houve muito aprendizado e foi grande a riqueza de toda a experiência vivida ao longo desses anos pelo 42 Coletivo Teatral e por isso decidi compartilhar aqui uma parte dessas nossas descobertas para fomentar outras que ainda podem ser feitas nossa peça estreou em 2017 na Oficina Cultural Oswald de Andrade e aproveito para registrar aqui o agradecimento ao coordenador Waldir Rivaben que acolheu o projeto dando a ele as condições necessárias para os ensaios o que não encontramos facilmente para ensaiar como no Soleil precisávamos ao menos de uma sala de um espaço para descobrir e experimentar a cenografia os trajes de cena a música até que descobríssemos a forma ideal e encontrássemos a evidência e assim foi feito trabalhamos com valorosos parceiros que passaram a frequentar todos os ensaios junto com os atores e a fazer parte da trupe de modo geral trabalhamos juntos nas funções de produção adotamos salários igualitários e acabamos de apresentar nossa quarta temporada no final do ano passado no Centro Cultural São Paulo no caminho trilhado pudemos descobrir na prática comendo o Soleil antropofagicamente onde é ou não possível para nós ter a trupe ou as orientações de Ariane Nushkine as que encontramos nos livros como modelo ou uma inspiração como farol para o nosso próprio modo de fazer e de ser e de fazer teatro no Brasil um ponto importante que diz respeito ao coletivo e a Hamlet Ex-Máquina foi o termo desenvolvido na pesquisa de mestrado propusemos a expressão poética hamletiana e depois prática hamletiana para fazer reverência ao modo de fazer teatro no Teatro Red Soleil não só na cena mas também fora dela nos modos de gestão por exemplo o adjetivo foi retirado de um dos solilóquios aqueles grandes monólogos de Hamlet o personagem atravessou os séculos 18 e 19 encantando a todos com ser ou não ser eis a questão ou ainda com há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia apesar dessa última ser um tanto quanto fáusica resolvi tomar distância do romantismo e olhar para o trecho em que Hamlet conversa com os atores ali há uma pequena estruturação de uma possível ars poética shakespeariana pois o príncipe da Dinamarca dá uma aula aos atores recheintestigados a Elsinore de como deseja sua atuação na peça A Ratoeira que será apresentada ao rei Cláudio e a rainha Gertrudes no evento Meta Teatral ajuste o gesto a palavra e a palavra ao gesto diz Hamlet na cena 2 do terceiro ato ele diz isso e a frase que para muitos alude ao teatro em si fazendo a junção da literatura da palavra à dança o gesto em nossa leitura procura levar Hamlet para o século 21 fazendo uma outra aposta a da busca pela coesão e coerência de seres sociais e políticos na junção da palavra ao gesto Hamlet passa a peça em busca de uma vingança que só acontece no final do último ato como já dissemos o crítico Harold Bloom diz que Hamlet faz parte da vingança de Shakespeare contra a tragédia da vingança muito comum no seu tempo mas e em nosso tempo do que desejaríamos nós vingarmos procurando chamar a atenção para o ajuste da palavra ao gesto fala-se do dever ou do prazer da pontualidade mas quantos de nós ou quantas trupes de teatro começam o ensaio na hora certa fala-se do dever da transparência com verbas públicas mas quantos de nós agimos de modo a expor as contas a todos seja no interior de uma trupe de um condomínio de um comércio uma prefeitura um estado uma nação fala-se em respeito ao dinheiro público mas quantos se importam e os investimentos de dinheiro público em benefício do espectador como vão as nossas políticas públicas quanto a inclusão a concessão de espaço de lugar de fala aos coletivos e artistas independentes de teatro do nosso país há muitas dessas questões que podem tirar o sono de todos aqueles que vivem ou tentam viver fazendo teatro por aqui nos estudos que fizemos pudemos perceber que no caso do teatro Red Soleil todas as vezes que fazíamos a pergunta ah mas eles agem segundo essas palavras e a resposta que encontramos foi sim nesse caso sim é no outro também então achamos o termo hamletiano nesse sentido que cabia para referirmos a esse modo de ser no teatro e no mundo pois olhamos também em nossos estudos para as ações políticas e sociais da trupe como a criação de manifestos e associações em proteção de refugiados perseguidos políticos imigrantes entre outros tudo isso é possível de vocês poderem conhecer e ver através do site da trupe na internet hamlet e também dos livros publicados em português sobre o teatro Red Soleil hamlet poderia ter vingado a morte do pai e acabado com o mau caráter cláudio na cena em que ele rezava com muita propriedade grande parte da crítica observa que não há nada de razão religiosa por detrás da não ação de hamlet o que talvez nos leve a acreditar que também ele preferiu o lugar da dúvida a dialética o esgotamento o debate de ideias a uma ação premeditada passional e furiosa ou seja hamlet não pega em armas para como seu falecido pai não adere ao sistema de corrupção ou governo impostor e tirano de seu tio então o que resta a resistência a busca pela verdade através do embate de ideias o confronto entre crenças e percepções de um mundo das próprias personagens em si o que destas com o mundo e destas com o mundo através de leitores e espectadores e do autor com o mundo de sua época como sujeito social e político é interessante que a gente possa pensar o quanto Shakespeare é nosso contemporâneo mas também bastante distante de nós ele viveu num mundo bastante diferente do nosso é curioso notar que o adjetivo hamletiano agora aplicado em nossos estudos sobre o Soleil encontra desde os tempos em que estudávamos na escola de arte dramática o mesmo sentido em nosso jargão teatral pessoal e desde aquele tempo seu sentido era oposto ao de outro adjetivo que aplicávamos a sujeitos que fizessem coisas ruins ou macbetices de qualquer tipo é quase uma anedota o fato de que esse mesmo adjetivo voltou à minha vida muitos anos depois com a mesma conotação nas falas de Ariane Nushkine relativas à chamada peça escocesa mas esse será o tema de uma próxima palestra e por ora vamos deixar a questão de lado pois aqui estamos em busca do ser hamletiano que chega a ser o oposto daquele que faz macbetices exercendo por exemplo tiranias à moda de Macbeth Hamlet ex-máquina a nossa peça levou ao palco os desdobramentos das pesquisas que reúnem o até aqui exposto de modo geral e sintético agora vamos passar alguns exemplos de como essas camadas interagiram na descoberta da encenação a nossa sansa a nossa cabecinha encolhida de índio a imagem é ótima mas não é minha Rainer Miller quando terminou o processo de tradução do texto para aquela montagem de Besson disse que surgiu muito rapidamente essa peça de nove páginas como uma dessas cabecinhas encolhidas de índios a Hamlet Machine ele diz isso em sua autobiografia na qual acusa a impossibilidade de chegar ao projeto imaginado na Bulgária de propor diálogos tentando transportando material para o mundo do assim chamado socialismo e stalinismo real não havia mais diálogos ele diz queria incluir diálogos mas não era possível não havia diálogos só blocos monológicos e o todo encolheu ficou reduzido a esse texto o primeiro ponto para a nossa descoberta dessa tzantza partiu em um pressuposto trabalharíamos com três tempos o tempo de Shakespeare o tempo de Müller e o nosso tempo esse foi o único a priori que levei à sala de trabalho para os ensaios com os atores teríamos a perdão sim teríamos a poeira do tempo acumulada nesses quatrocentos e poucos anos sobre os livros e mais livros impressos com as obras de Shakespeare a poeira tóxica o pó do concreto espalhado pelo mundo ao longo do século XX e os escombros das guerras vividas na Europa de Heine Müller tudo isso em todos os níveis cenográfico trajes músicas jogo de cena etc estilhaços formais espalhados na linha do tempo e às vezes espelhados sobrepostos ou transpostos o nosso tempo faz traz questões curiosas sobre as formas de produção teatral vivemos na era dos monólogos os meios de produção os cachês cada vez mais reduzidos foram desde os anos 1990 levando um maior número de artistas a produzirem peças com cada vez um número menor de atores o que vai na contramão do teatro como gosto de ver e de fazer eu gosto do palco repleto de gente como nas encenações do teatro oficina ou do teatro Red Soleil ou nas minhas será necessário dizer também uma outra coisa a respeito dos modos de produção pois em meio as pesquisas e os ensaios que fazíamos com Hamlet Machine e também com a obra de Fauzi Arapi fomos contemplados com o prêmio Zé Renato e tivemos que parar os ensaios e montar uma outra peça Maria Borralheira o que fizemos com grande gosto como uma homenagem a Vladimir Capela com ela ganhamos outro edital para apresentar a peça na Funarte mas logo veio a ocupação política daquele prédio público como parte dos protestos feitos contra o governo de Michel Temer e o fim do Ministério da Cultura na imprensa matérias noticiavam que nós artistas em todo o território nacional lamentávamos o fim do MINK Ministério da Cultura e que não reconhecíamos a legitimidade daquele governo golpista Michel Temer após o afastamento da presidente Dilma Rousseff decidiu transferir as atribuições do MINK para a pasta da educação como sabemos infelizmente de lá pra cá as coisas pioraram muito e nossa peça depois de estreada não só permaneceu atual como o cenário político ainda colaborou para intensificar a urgência e o grito de tudo que é dado em cena ora em 2016 havíamos depois de batalhar anos finalmente conseguido um teatro para fazer uma temporada verba para realizar um espetáculo e o Ministério da Cultura desabou e lá estávamos nós tentando fazer teatro tentando estudar como poderíamos fazer o melhor naquele momento como dobrar cortinas como descobrir figurinos em ter acervo próprio nem local de guarda para os equipamentos como descobrir cenários com verbas tão reduzidas e se errássemos e se o que fizéssemos não servisse a cena não teríamos tempo nem condições financeiras para refazer afinal não era possível eleger o teatro de soleil como ele é hoje e exigir de nós as mesmas condições de trabalho deles era preciso olhar para eles no passado no tempo da fundação da trupe no tempo em que ocuparam a cartucherie quebrando paredes e reformando tudo com as próprias mãos ou ainda para antes disso quando como nós não tinham sede própria mas nem todos eram capazes disso como criar trilha se não há espaço para guardar os instrumentos onde estava nosso galpão nosso sótão nossos figurinistas à disposição nosso salário e o público como seria possível trazer as crianças alunos de escolas se a ocupação que inicialmente abrigava artistas passou a receber também os vizinhos do espaço da Funarte que habitam o centro de São Paulo os moradores da chamada Cracolândia naquele cenário político e social dificílimo surgiu a urgência da retomada dos ensaios de Hamlet o que promoveria sua consequente estreia no início do ano seguinte a letra da machinha que anima a chegada dos atores a El Sinor diz assim foi golpe sim já clareou na gringa todos sabem o Brasil que se enganou quem não era de se temer fez de tudo tomou o poder e agora toma tudo do povo a composição de Adriano Salhab foi feita a partir de um brainstorm um balaio de ideias vindas de todos os artistas do coletivo estávamos indignados vamos assistir agora a versão mais recente da machinha gravada pelo parceiro Gustavo Carvalho já com uma alteração feita na letra especial para a quarta temporada no Centro Cultural São Paulo quem não era de se temer fez de tudo tomou o poder e o bozo toma tudo do povo enquanto o povo toma vamos ver a cena quem não era de se temer fez de tudo tomou o poder e o bozo toma tudo o povo o povo toma tudo de novo e o bolso toma tudo o povo toma tudo de novo pode a luz e o sol e o polão toda a cultura e a educação e as empresas em CLP lutando os funcionários se resolver e as empresas em CLP lutando os funcionários se resolver a nossa voz ninguém vai calar de sol de sol gelo a nossa merda já porque cultura é a voz do povo e a gente vai pra voar e tá de novo porque cultura é a voz do povo e a gente vai pra voar e tá de novo é a voz é a voz é a voz que isso é a voz O tempo todo há sobreposição e espelhamento para o estabelecimento da dialética na encenação. As camadas do texto, dos intertextos, encontram fluência num lugar distante da lógica, mas perceptível por outro tipo de inteligência, a do sentir. Há trupe de atores que chega a El Sinor, no Castelo Real. Lá, Hamlet orienta músicos e aqueles que farão a cena, um deles ele próprio, pois o elenco é reduzido. O rei e a rainha estão em cena, os outros três na trupe, e um dos cômicos dobra papel, entrando a seguir como um fantasma do rei morto na cena da alcova, na qual Hamlet enfrenta sua mãe. Nessa cena ele dirá, sufoco o teu grito com os meus lábios, reconheces o fruto do teu ventre? Agora vai às tuas núpcias, puta, aberta ao sol dinamarquês que brilha sobre vivos e mortos. Quero enfiar o cadáver para dentro da cloaca, de tal modo que o palácio sufoque em merda real. O texto é extraído do final do primeiro ato, ou da primeira parte de Hamlet Machine, mas ele entra num ponto cego, vindo imediatamente depois das linhas. Senta aí, pois eu pretendo torcer teu coração. Se ainda tiver substância penetrável, fala essa fala do filho, a rainha, a qual ela responde. O que foi que eu fiz para tua língua vibrar assim? Essas linhas são de Shakespeare. E as que vêm depois das de Miller, também são do poeta inglês. Depois de ter dito à mãe que deseja que o palácio sufoque em merda real, Hamlet vê o pai e diz O que espera de mim, graciosa figura. A mãe dirá que ele está louco. O ponto cego interessa a minha proposição de encenação. Quando estamos dirigindo um carro, por exemplo, às vezes olhamos para um lado, olhamos para o espelho retrovisor, não vemos nada. Então, fazemos a conversão, à direita ou à esquerda. E pá! Lá está o encontro com o inesperado. O acidente, o atropelo, o ponto de colisão, de encontro. O tempo todo na realização da adaptação de Hamlet e Hamlet Machine para Hamlet ex-máquina, busquei esse ponto em que os opostos, de modo estranho e fortuito, criam uma terceira possibilidade que possa ser multiplicada, ainda que seja a ruína, a destruição. Há alguns exemplos que ficam mais claros na sintaxe do texto, outros na escrita da cena ou da música, o que vocês poderão acompanhar assistindo aqui nesse canal, a palestra do meu parceiro, Bruno Torrano, o músico do 42 Coletivo Teatral. Quanto ao texto, seleciono mais um exemplo. No início, ainda no álbum de família, em nossa montagem, o coro diz, Ele se deitou no caixão e ouviu o mundo girar ao compasso da putrefação. Hamlet responde, I'm good Hamlet. Give me a cause for grief, At the whole globe for a real sorrow. Richard third, I, the prince killing king. Oh my people, What have I done unto thee? Con uma jorba, Arrasto el peso de mi cérebro payaço suplente en la primavera comunista. Something is rotten in this age of hope. Age of hope. Age of hope. Let's delve in earth and blow her at the moon. Então entra o fantasma do pai, também representado pelos atores do coro, e diz, Hamlet, I'm the ghost of your father. A fala se repete em alemão. Ich bin der Geist, deinas Vaters. E depois retoma a tradução para português, não sobre a mesma linha. Hamlet, se algum dia você amou seu pai, vinga esse infame assassinato. No texto de Müller, algumas linhas estão em inglês. I'm good Hamlet, a cause for grief, and the whole world for a real sorrow. Richard the third, I, the prince killing king. Oh my people, what have I done unto thee? Aí ele volta ao alemão, no caso aqui voltaríamos ao português, como uma corcunda, vou carregando meu pesado cérebro, segundo palhaço na primavera comunista. E então volta ao inglês, something is rotten in this age of moon. A colisão acontece na fluência entre a língua espanhola e inglesa, em fluxo contínuo e também na sonoridade do espanhol, quando a língua é idêntica à brasileira, como em a primavera comunista. Depois houve resgate e troca no lugar de age of the moon. Utilizamos age of hope, triplicado. E depois let's delve in the earth and blow her at the moon. Uma referência a Hamlet, terceiro ato, quarta cena, versos 210, 211, exatamente quando Hamlet fala com sua mãe sobre Rosencrantz e Guildenstern e as maquinações daqueles. Na cena, o príncipe faz uso da sua inteligência astuciosa, denunciada na imagem de cavar mais fundo as minas daqueles que as preparam para matá-lo, para então explodir os falsos amigos, mandando-nos para a lua. O que de fato acontece na peça de Shakespeare, com a descoberta da carta que era para ser o decreto de sua morte. Maquinações é um termo muito próprio do que acontece nas tramas trágicas e dramáticas e certamente nas obras de William Shakespeare. Mas não é esse o sentido que conecta Hamlet à obra de Müller. O sentido da máquina Hamlet, ou Hamlet-máquina, está muito mais ligado àquela ideia da Tzantza, a cabecinha de índio, no sentido da redução. Ruth Höll diz que a redução no nível da trama e das personagens reporta as palavras de Müller sobre o homem reduzido em sua dimensão humana, justificando a troca da qualificação de Hamlet no título de Shakespeare, o príncipe da Dinamarca, por máquina. Segundo Rainer Müller, aqui citado por Höll em entrevista registrada, em 1892. A máquina constante no título foi-lhe inspirada pela obra de Duchamp, com a qual queria ilustrar o volume Shakespeare Factory. Já que falamos do título, nada é melhor que ver como ficou o final de nossa peça, Hamlet ex-máquina, e ainda depois podemos voltar a esse ex, ou ex, colocado no título, já que estamos aqui a tentar recuperar nosso caminho de descobertas para a proposição da adaptação, erigida nas colisões feitas das ruínas e dos sons, dos ecos do passado empoeirado desde os anos 1600 e dos ecos das bombas e das destruição causados pelas guerras mundiais do século XX. O público entra ao som das ruínas e das manifestações políticas do nosso tempo. Bombas, sirenes, fumaça. Os atores estão estirados no chão, o teatro está morto. Não, congelado. Desde a era glacial evocada na imagem de Müller. Mas com a chegada do público algo acontece. E Hamlet desperta do seu sono e solta a primeira linha do texto em alemão. Ich war Hamlet. Eu era Hamlet. Ofélia, solta do lado de fora do bunker, morta do lado de fora da vida, responde indo ao encontro dele. Blá, blá, blá. Atrás de mim as ruínas da Europa, da democracia, do mundo globalizado contemporâneo. Esse mesmo blá, 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 será retomado ao final do espetáculo quando Hamlet, já envenenado, vai até o espectador Horácio e diz chega de blá, 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 porque o resto não pode ser silêncio. Sempre sofria um certo incômodo com o final de Hamlet, que na verdade, sempre achei desnecessária a entrada de Fortinbras, sempre desejei ver o pano cair sobre o abraço de Hamlet e Horácio. Ali não há cabeça de Macbeth rolando em cena, nem pais arrependidos diante dos corpos mortos do jovem casal de apaixonados. Apenas um monte de corpos estendidos no chão, a ruína do reino da Dinamarca. Fortinbras não vem como um redentor, apenas pontua com os canhões que explodem indicando um novo alvorecer. O que resta no final da tragédia Hamlet é a incompletude e uma incômoda sensação de que aquela peça não deveria acabar assim, ou de que a nossa história, a história da humanidade, poderia merecer uma nova chance, diferente daquela que entra em cena com Fortinbras. A morte leva o jovem príncipe como um dia levará a todos nós. Mas o que sobra? O que encontramos quando a morte adentrar nossos dormitórios? Por que será tão incômodo esse lugar? Esse lugar da melancolia? Harold Bloom diz que a peça está para além do drama, porque é poema, ou metapoema. Cabe considerarmos que se na época o grande protagonista é o tempo, no drama os relacionamentos sociais, na lírica é a morte que assume o centro da cena. Assim, parece fazer sentido considerarmos tanto a peça quanto a personagem como metapoema e metapoeta. Hamlet não se realiza no amor, talvez porque para Hamlet e para Ofélia, num mundo onde reina o crime, não há lugar para o amor. Como diz Jankot. Tampouco assume o seu lugar social. O príncipe não quer ser rei. Seu único desejo, expresso a Horácio nos últimos instantes, é que seu nome e sua história a ele sobrevivam. Ou seja, uma aspiração comum aos poetas. O que deseja Hamlet? Nada. Cumprir seu destino como um títere manipulado pelo fantasma do pai? Há muitas leituras de sua tragédia feitas à luz de Freud. Blum diz que algo está morto no coração de Hamlet antes mesmo do início da peça. O que será esse algo que está morto no coração dos poetas? Será ele sabedor do construto de seu próprio destino? Aquele que tem no peito o que não passa? Será que ele intui? Talvez haja algo do nosso conceito do que seja fáusico nisso. Pois o poeta morre um pouco a cada dia sentindo a dor fingida, construída. O poeta é um fingidor. Como no poema de Fernando Pessoa. Ele finge tão completamente que finge ser dor a dor que devera se sente. Esse sufixo O-R no português brasileiro costuma designar profissões. Ator, professor, cantor, encanador. O poeta é como Hamlet, um profissional do fingir. Como Hamlet, como Shakespeare. E talvez como Müller, Iser Celso e Marçal Aurelio. Ou eu? Nós? Vocês? Lembramos aqui, ainda uma vez, mais a fala. I'm good Hamlet. Give me a cause for grief. Oh, the whole globe for a real sorrow. Globe. É também o nome do teatro onde Shakespeare montava suas peças. Ruth Hull. Lembra que este tinha por insígnia a figura de Hércules sustentando o globo terrestre. E a inscrição das palavras TOTOS MUNDOS. ARGIT. ESTRIONEM. ESTRIONEM. Ou seja, o mundo todo representa. O que me encantou na obra de Fauzi Arapi, em especial em Mare Nostrum, é justamente a forma como ele elabora a incidência da arte sobre a vida dos artistas. Sigamos. NA SEGUNDA PARTE NA SEGUNDA PARTE ENVOLTA NUM VÉO, EMBALADA POR UMA CANÇÃO QUE CONSTA NO TEXTO ORIGINAL INGLÊS, QUE ESTUDAMOS ATRAVÉS DA PARTITURA PRESENTE EM WILLIAM SHAKESPEER, CANÇÕES ORIGINAIS DE SENA, UM LIVRO PUBLICADO DE CARINT'S FEELING. VAMOS A SENA. VAMOS A SENA, UM LIVRO PUBLICADO DE CARINT'S FEELING. VAMOS A SENA, UM LIVRO PUBLICADO DE CARINT'S FEELING. A SENA, UM LIVRO PUBLICADO DE CARINT'S FEELING. VAMOS A SENA, UM LIVRO PUBLICADO DE CARINT'S FEELING. VAMOS A SENA, UM LIVRO PUBLICADO DE CARINT'S FEELING. VAMOS A SENA. 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 O SEGUNDO ATO DE MULLER, A EUROPA DA MULHER, É COMPOSTO DE UM FRAGMENTO QUE CONTEM APENAS UM PARÁGRAFO, QUE TERMINA COM LINHAS. TOCO FOGO NA MINHA PRISÃO. Atiro minhas roupas ao fogo Exumo do meu peito o relógio Que era o meu coração Vou pra rua vestida em meu sangue A exemplo do que acontece No teatro Cadet Soleil Também nós dialogamos com o nosso mundo Com o nosso tempo Com a nossa sociedade Na qual estamos inseridos E é necessário dizer Que no dia em que Marielle Franco Foi assassinada, 14 de março De 2018 Estávamos em cartaz no decurso De nossa terceira temporada Queríamos ir às ruas Saírem em protesto Reunidos decidimos ficar no teatro E fazer daquela noite e das próximas Um grito também por ela E desde sempre contra a barbárie Contra o feminicídio Contra o desmonte da cultura E da educação em nosso país A cena Desse segundo ato milheriano Estreou já na Oswald Com um craft Cobrindo a jaula O bunker de ferro Cenográfico E nele Diariamente As atrizes do elenco E eu E todos os que quisessem ajudar Escrevíamos As notas de imprensa Com dados do feminicídio No país Ali são pichados Símbolos de respeito às mulheres O número 180 Para a denúncia E notícias Dados divulgados pela imprensa livre Na cena Enquanto as mulheres cantam As atrizes encarnadas em suas personagens Oféle e Gertrudes Os homens do elenco Os atores Picham sobre as pichações que estavam no craft Desqualificando a mulher Desenhando falos eretos Entre risos e olhares cúmplices Com outros homens presentes no público E nosso espanto era diário Ao notar que alguns riam realmente Pactuando com aquele olhar monstruoso Do preconceito ali representado A ascensão da extrema direita Do lado de fora do teatro Fez com que ficasse ainda mais tenso O clima dentro dele E quando pequenos olhares cúmplices Começavam a acontecer Como se dissessem Deixa essa mulher falar Vamos rir de tudo isso Não importa Penso que Sempre ali Os atores chamavam a cena O coringa E seu inesquecível Sorriso sarcástico Para a cena das mulheres Fiz a proposição de um duplo espelhamento Preto e branco Oféle e Gertrudes O uso de duas línguas ao mesmo tempo Alemão e português A rainha Mulher casada A outra Virgem Não virgem Morta Afogada As duas encontrando Um lugar comum em cena O lugar da mulher E a busca Por seu espaço de voz De fala Num mundo de homens Vocês poderão assistir A palestra da minha parceira Valéria Mark Aqui nesse canal Ela fala especialmente Sobre as personagens femininas Em Hamlet Ex-Máquina Uma das quais interpreta A fala Vou pra rua vestida em meu sangue Compõe Imagem Literal na cena Com o sangue que sai Do meio das pernas Das duas mulheres E que é lambido Degustado por elas Que estão em cena E vão às ruas Para fora do cenário No bunker Gritar sua canção Fazer seu protesto Junto do espectador Na primeira Na segunda E na terceira Temporadas do espetáculo Levamos uma canção Nesta cena Que foi refeita Na quarta temporada A nova busca Foi necessária Pois procuramos Tornar a cena Mais orgânica A voz mais visceral O que acabamos encontrando Na composição Feita pelo músico Bruno Torrano Com o processo Colaborativo na letra Composta de palavras De todas as mulheres Do coletivo E que gostaríamos Que tivesse resultado Na forma de uma Islã de poesia O que não sei Se atingimos completamente Penso eu Mas de todo modo Estamos a caminho Em constante busca Escancaram as portas Para que o vento Posse entrar E o grito do mundo Despedaço a janela E com as mãos sangrando Eu rasgo As fotografias Dos homens que amei E que se serviram de mim Na mesa Na gama No chão Eu toco fogo Na minha prisão Eu atiro Minhas roupas ao fogo Eu exumo O meu peito O relógio Quero meu coração Ficou pra rua Vestido em meu sangue 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 Muito lúcida e heróica Tinta e última mãe gentil Eu não aceito mais ser a última Oh, mãe gentil Tá esperado toda a história Pensa a vez que vou chegar ao ar O alcanço babado Estincar as portas Pra que o vento possa entrar É bom você já ir embora Esse caso, esse caso, que ir embora Como o homem vai Você, 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 tá agora Uma mulher que merece ser concediada Quando eu falava em um homem Um homem passou a contar minha luta E eu não fui paralisada Eu devia ter acontecido há seis anos Olhei para trás e desviado Mas eu tive medo Mais velha, um colega, moço Depois de várias vestidas ganhadas Dizem que queria me mostrar uma coisa virada E eu, toda conta, fui atrás Até me dar conta Tava só um filho desse jeito de morrer Será que agora é? Não, dessa vez eu falei Gritei, falei! Não sou louca Nem burra Nem puta estética E nem morre Sou astuta Intensa Muito lúcida E heróica Sempre por última, mãe gentil Eu não aceito, mas era a última Ó, mãe gentil Vai gerar toda a história Sem saber se vou chegar ao lar Ou ao campo de batalha Nossos corpos São objetos Carnes pinturadas no açougue Dizem e pensam Mas nós não aceitamos mais isso Nós somos muitas Nós somos várias E nós escrevemos a nossa própria história Descantaram as portas Pra que o vento possa entrar Descantaram as portas Pra que o vento possa entrar Eu quero as portas Pra que o vento possa entrar Na sequência Temos o terceiro ato de Müller Chamado Scherzo O termo vem da palavra italiana E geralmente na música É aplicado ao movimento mais vivo E alegre De uma sonata Sinfonia Ou quarteto de cordas O Scherzo Caracteriza-se por um ritmo acelerado E vivo Pela repetição constante dos temas O Scherzo também pode ser Uma movimentação De uma peça maior Um movimento Numa peça maior Como uma sinfonia Ele destaca uma parte mais leve Um movimento mais rápido E está quase sempre Na segunda ou terceira parte da peça Como em Heine Müller Uma tradução da palavra italiana Para o inglês Seria joke Piada Em português A terceira acepção da palavra Como consta no dicionário Oais Aponta para a peça orquestral independente Quase poderia ser lida também Como um entreato Uma separação entre Álbum de família e Europa da mulher E as duas outras partes finais No processo de ensaios Para o Scherzo Cheio de imagens provocativas E às vezes cifradas Buscamos vários caminhos Inclusive o audiovisual Os atores fizeram proposições Com o filme do balé das mulheres mortas E da universidade dos mortos E as imagens eram bastante interessantes Acredito que de uma certa forma Elas foram carregadas a cena Mas acabamos não utilizando vídeos Sim Há muitas encenações das peças de Heine Müller Que fazem uso dessa técnica Mas não foi o nosso caso A cena 3 Segundo Ruth Hull É considerada por vários críticos A mais difícil de todas Como cena central da peça Equivalente ao terceiro ato no drama Ali parece estar a poética teatral da peça Como diz Hull É centrada no grotesco O princípio estético da mescla De elementos heterogêneos Motor da força explosiva Do paradoxo Ao mesmo tempo aterradora E ridícula Um dos traços do grotesco É a substituição E é precisamente a substituição Do coração por um relógio Que Meyerhold cita em suas considerações Como grotesco moderno É como se a cena realmente Manifestasse o prazer do teatro Que denuncia a impotência Da crítica intelectual E das teorias Em face das tragédias Do palco e da vida Em nossa versão A do 42 coletivo teatral Isso já parece Prenunciado na cena anterior Heine Müller Parece querer provocar o sentir E concordamos com ele E aí está a chave do Eis Colocado entre as palavras Hamlet E máquina Em nossa encenação Antes No entanto Ainda sobre o sentir Sobre o teatro dramático Ou pós-dramático Façamos uma reflexão Na cena anterior A Europa da Mulher Quando Ofélia está só Dizendo Ontem eu deixei de me matar É quase interrompida por Hamlet Que do lado de fora do bunker Faz sua voz soar Através de um megafone Embalado em passos e marchas De passeata De rua Ele diz O lar É o palco Do drama Não precisamos mais Do drama Nossas tragédias Nossas tragédias Nossas tragédias Nossas tragédias São diárias De fato De fato Vivemos num Tempo sombrio Isso ainda Antes de 2020 Antes da pandemia Do prenúncio De outras catástrofes Políticas e sociais Que adveriam O tempo em que Crimes consanguíneos Que enchiam de poesia As cenas De Esquilo De Sófocles E Eurípides Não passam de noticiário Corriqueiro Entre Richthofen E Nardones E nós Enquanto sujeitos Sociais E políticos E nós O que fazemos Diante disso O nosso Scherzo Foi levado A cena Com o texto Da peça-coração De Rainer Müller Na íntegra Esta Que é considerada A menor peça De teatro Escrita Müller Na realidade Pouco texto Para liberar espaço Para invasão Das imagens Destruídas Perdão Pouco texto Para liberar espaço Para invasão Das imagens Distribuídas Na terceira parte Do texto De Rainer Müller Talvez Essa tenha sido A melhor solução Sansa Da nossa encenação Inaugurando aqui Um novo adjetivo Que toma por base A cabecinha reduzida De índio Müllerian Uma cena Extremamente Tzântsica Para não dizer Fáusica Hamletiana E Tzântsica Na quarta parte Ao contrário Da terceira O texto de Müller Revena Íntegra Em bom português Com raras incursões Feitas em língua estrangeira E apesar de ser O terceiro ato Considerado pela crítica Como o mais difícil Mais cifrado Para nós Foi o quarto O terceiro Uma vez entendido Como Tzântsica Ficou fácil Na verdade Não foi só isso Ariane Nuskin Diz que é preciso Às vezes ir ao longe Para encontrar O que está perto Isso aconteceu No terceiro ato Era longe Mas no quarto O texto Estava perto De mais De nós Do nosso cotidiano Do que queríamos dizer Perto de mais Das manifestações De estudantes Das quais participamos Das manifestações De operários Das bombas Sendo jogadas Sobre nós Enquanto seguíamos Acuados Pela Avenida Paulista Na Praça da República No Largo do Arouche No Largo da Batata O nosso quarto ato Começa com som Bombas Sirenes Explosões Gritos Guerras Sons De guerras urbanas Nacionais E mundiais Somos levados Sonoramente Reconduzidos Ao cenário Do primeiro ato No momento Em que o espectador Entra Quando os atores Estão estirados No chão Do bunker Cenográfico Então vem o texto Dito por Hamlet Depois dividido Entre os atores O forno fomega Nesse outubro Sem paz Nesse maio Sem paz Nesse junho Julho Agosto Setembro A revolução E Hamlet Abre aspas O meu drama São arrojados Armários policiais Encontro O minucheiro Suor da multidão Uma multidão Que se aproxima Minha boca espumando Agitando o meu próprio punho Contra mim mesmo A questão ali era Como representar O que estávamos vivendo Do lado de fora do teatro A cada vez que eu olho Para essas linhas E isso acontece ainda hoje No momento em que elaborei Essa palestra Eu acredito Desacreditando Que foram escritas Por Rainer Miller Em 1977 Pois parecem Terem sido escritas Por nós Do 42 coletivo teatral Para a encenação De Hamlet Ex Machina E às vezes Duvido Que sejam do autor Claro que isso é uma piada Mas eu devo dizê-la Com espanto Terror E verdade Em sua significação Mais profunda E não imediata Demoramos a encontrar A forma ideal Para essa cena Fiz alterações Em todas as temporadas Experimentamos Com cada espaço cênico Que ocupamos Com cada novo ator Que entrou Para o elenco Assumindo para si O papel Que havia sido de outro Agora Que estamos trancados Em nossas casas Confinados Devido a pandemia A cena me parece Mais teatral Pois as explosões No Largo do Aroche No Largo da Batata A possibilidade De sairmos Às ruas Em grandes aglomerações Nesse momento Virou passado E o distanciamento temporal Faz com que ela Não seja Tão presença De realidade No palco Como a época Em que encenávamos A peça Mas Como uma alegoria Desta A cena termina Com uma fala solta Dita pelo coletivo De atores É preciso Transformar Todas as relações Em que o homem Na quinta e última parte Na figuração e espelhamento Ofélia Electra Ganha atenção O paradoxo de Ofélia Que segundo Laurence Florence Pereira É um sujeito passivo Pois todos lembramos Do suicídio Shakespeare Ele diz Mostra uma mulher Esmagada Pelos homens Na sociedade De seu tempo A famosa obra de Millet Ofélia morta no rio Entre flores e mato Não acontece na peça Ali Ninguém sabe O que aconteceu A rainha Gertrudes É que narra Para o espectador A morte E embeleza Uma cena que é na verdade Brutal Segundo Flores Pereira Os pintores Tradicionalmente Fazem dela uma ninfa E essa imagem É totalmente Desconstruída Na obra De Rainer Müller E na nossa Desde o início Trabalhamos Com desconstrução Estilhaços E ruína Em tudo Dos trajes De cena A musicalização A virada De Ofélia Em Electra É feita em cena A personagem Electra É filha de Agamemnon E Cliteminestra E pertence a casa Dos átridas É irmã De Orestes E de Ifigênia E pode ser encontrada Em tragédias Escritas por Sófocles Esquilo E Eurípides Nas tragédias Levada Pelo Ímpeto Furioso Electra Persuade o irmão Orestes A vingar a morte Do pai Agamemnon Assassinando a mãe Cliteminestra Filha de Leda E Tíndaro E irmã De Febe E Helena A imagem de Electra No corpo de Ofélia Evoca a vingança Feminina Que toma o lugar Da passividade Da virgem Morta e afogada Na tragédia de Shakespeare A vítima Da manipulação Do poder paterno Real e masculino Que as figuras De Polônio O pai Cláudio O rei usurpador E Hamlet O amante Exercem sobre si A virgem A virgem A virgem E a mulher Sai vingada E a mulher A mulher Feita 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 Com a mulher Que bate de frente Com o mundo de homens E abusos de poder Exercido por esses Ela diz Aqui fala Electra Do coração das trevas Para as metrópoles Do mundo Meu coração não se preocupa com colares de ouro Não farei parte do couro das virgens Vês o estado de meus cabelos e de minhas vestes Por acaso condizem com a situação de uma princesa? Essa personagem leva o texto de Miller à queda do pano Quando ela diz a célebre linha final que começa com Abaixo a felicidade da submissão Viva o ódio, o desprezo, a insurreição Viva a revolução Quando a morte adentrar os nossos dormitórios Os vossos dormitórios com facas de carniceiro Conhecereis a verdade Nesse momento fizemos ressurgir do alto do castelo de Elsinore Ou de cima das grades do bunker O fantasma presente em nossa própria encenação Um hamlet que de lá de cima espia Tendo sido excluído da cena final de Müller Ele reclama seu quinto ato shakespeariano Ele destrói a encenação de Hamlet Machini Como um deus ex-máquina Surge no céu do cenário para trazer do além A solução para o problema do drama ali encenado Ele interrompe a atriz que se diz Electra Nomeando-a novamente Ofélia Então veste o rufo elisabetano Convoca o elenco que é secundado até mesmo Pelos que estão na técnica operando a luz E pelos músicos a fazer o mesmo E partimos para o quinto ato Todos morrem Sobra Hamlet Aquele que nascido, filho de um rei Não deseja pegar em armas Aquele que nasceu e cresceu Entre artistas, livros, músicos Aquele que foi considerado filho de Yorick O bobo da corte É dele a caveira que o príncipe segura em suas mãos No local onde enterravam Ofélia Quando ele volta da Inglaterra Para onde havia sido enviado Na companhia de Rosencrantz e Guildenstern Para ser assassinado Ali ele está frágil Como quem vai morrer E pedindo, já morto e envenenado Pela espada vingativa de Laertes Como queria Shakespeare Ele lhe pede ao Horácio Espectador Que conte a sua história Pois o resto Não pode ser silêncio Quantos a cada noite Nos acompanharam Naquela aventura da cena Quantos desejariam Além da solução ex-máquina Que houvesse uma nova possibilidade De sermos também ex-máquinas Desertores do sistema global capitalista Não mais um relógio no centro do peito Não mais o homem cartesiano Mas um ser que parte em busca do novo Cai a luz E o surdo Sinaliza o fim Antiga com o baque no tambor Como no The Globe Então Os atores desfilam em silêncio Junto ao público E percebemos Como aprendemos com o Fauzi Arap Em pano de boca Que não precisamos baixar o pano Até porque não há pano Eu quero aproveitar e agradecer Aqueles que me acompanharam até aqui E contaram uma boa notícia Heiner Müller Que tinha sofrido processo em Leipzig Contra a sua tradução Devem se lembrar que eu contei isso no início Segundo ele nos conta em sua autobiografia Gise Gise Tinha sido seu advogado E Hamburger o proponente Da ação Defendeu a si mesmo Nas palavras de Müller Ele diz que estava comprovado Historicamente Que em dois meses Não se pode produzir Uma tradução Própria de Shakespeare E era totalmente Improvável Gise disse Isso é exatamente A prova Da genialidade do meu cliente E ganhou o processo Linda Hutchon No livro Uma teoria da adaptação Diz que a energia Chega de diferentes formas Além de DC, AC E 120, 220 É claro E pode ser adaptada Para uso em diferentes contextos Diferentes países O plug adaptador E o conversor Permitem a transformação da energia Numa forma utilizável Para um determinado local E contexto O fato de termos feito A peça Em várias línguas Estrangeiras Nos fez dialogar Com o público Todos os dias Ao final das apresentações Para saber se tudo ia bem Sem as legendas E foi incrível Perceber que provavelmente Rainer e Müller Já sabiam Que tivemos Que ter muita coragem Para experimentar É possível considerar A música feita pelo conjunto Sepultura Como música brasileira Se acompanharmos a crítica Desde o surgimento Da banda Vamos encontrar Respostas interessantes Será nosso espetáculo Popular Acessível Mesmo sendo falado Em língua estrangeira Imagino que Essas e outras questões Ainda encontrem lugar E possam despertar O seu interesse Então Recomendamos a leitura Do livro Literatura e teatro Encinações da existência Organizado por André Dias E Ellen de Medeiros No qual há um capítulo Especialmente dedicado Ao nosso Hamlet Ex-Máquina De Shakespeare A Rainer Müller Variações na cena Hamletiana em São Paulo 2017 Escrito por Mayumi Denise E Lari A quem queremos agradecer Também lembramos Os nomes de Cláudia Dornbusch E Maria Silvia Betti Que compartilharam Seus saberes Com suas presenças Junto da de Mayumi Na segunda noite De debates Que realizamos Na temporada Do Centro Cultural São Paulo Eu quero agradecer Também A todos Que fizeram parte Do processo De ensaios E apresentações Desde o primeiro dia Até aqui E também Aqueles que nos apoiaram Como puderam Sim Rainer Müller Eu tenho muito a dizer Ao nosso tempo Espero ter colaborado De alguma forma Com vocês E fomentado Novas reflexões Que possam dar origem A ações Debates Peças de teatro Acho que Não podem calar A nossa voz Não enquanto Tivemos a coragem De desenterrar Os fantasmas De nossa história E olhar para eles De frente Por fim Eu queria dizer Que para mim Uma coisa boa Que nós Que eu gosto muito De lembrar Do Hamlet Ex-Máquina É a compreensão De que O coração Dos ingleses No tempo Do Shakespeare Batia No ritmo Do verso Iâmbico O metro A marca do metro Do verso Para os ingleses E Eu consegui De alguma maneira Entender Que o nosso coração Brasileiro Bate Ao ritmo De Noel Rosa Ao ritmo Do samba Do morro E eu propôs E eu propôs Isso Aos músicos Na trilha sonora E o momento Que eu me lembro Do espetáculo Com muita alegria E que eu dividi Isso com vocês É o momento Em que O Hamlet Diz Depois Do rei Cláudio Ter visto A pantomima Que nós fazemos Com um pequeno aquário Com peixinhos Sendo manipulados E o rei Cláudio Não suporta Ver aquele teatro Feito Denunciando A corrupção E diz Chega E o Hamlet Comemora E ele diz Que Porque eu Sou o samba Sou natural Daqui Da Dinamarca Sou eu Quem leva A alegria Aos corações Dinamarqueses E aí Entram Os músicos E o rei E a rainha Os músicos Entram cantando Eu sou o samba Sou natural Aqui da Dinamarca Sou eu Quem leva A alegria E O rei E a rainha Entram Dançando A meia volta Shakespeareano Uma dança Do tempo De Shakespeare E as coisas Parecem Combinar Dessa maneira Que faz Colidir Os dois tempos E criar Uma coisa nova Muito obrigada E até a próxima Eu sou o samba Sou natural Daqui Da Dinamarca Sou eu Quem leva A alegria Para Que Nome E Corazão De A 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 Tchau, tchau.